Oi gente, minha receita hoje Gente, esse temperinho que eu vou fazer é um temperinho fácil Gente, se você tiver hora por nobre em casa Se você não souber usar, gente Eu vou fazer essa receitinha aqui hoje pra vocês Verem como é que eu faço É tempero caseiro Aí gente, aqui tem duas cebolas O alho, vocês colocam o alho na quantidade que vocês quiserem Aqui é a minha quantidade de alho Cebola tem duas cabeças grandes Um pacote de sal de um quilo E uma lata de ouro Aí gente, eu vou colocar aqui, ó Coloca aqui A cebola, agora o alho Ó gente, ó 20 folhas de ouro é pro nobre Aqui, ó E aqui uma lata de ouro que eu vou colocar Aí gente, vou colocar aqui pra poder bater Pra poder colocar o sal Aí gente, eu faço esse tempero aqui, gente Mas se vocês verem o tanto que dura Mais dura esse tempero, viu É uma lata de ouro Mas aí compensa que dura muito, viu Coloco nas minhas garrafinhas Ó aí gente, ó Ó aí gente, agora eu vou bater tudo Ó aí gente, já bati tudo aqui, gente Ó Como é que fica Aí gente, aí eu vou falar pra vocês Tem gente que tem medo de usar isso aqui, gente Mas eu tô usando Graças a Deus, tô me dando é bem Tô me dando é bem Pra ter um pezinho lá em cima da laje Aí ó, já faço meu tempero Ó gente, aí eu coloco aqui, ó Olha, ó Como é que ficou Aqui só é o óleo, gente Só é o óleo Botei um pingo d'água Por isso que ficou assim Agora eu vou pegar Isso aqui pra me tirar logo tudo aqui, ó Aí gente, esse tempero aqui, ó Dá muito tempo pra mim Aqui eu faço almoço Faço janta Tudo eu faço com esse tempero aqui Aí gente, tem gente que não sabe Pra que que serve isso aqui, gente Mas isso aqui, ó Cura até a enemia da pessoa A pessoa tá muito amarela assim Aí ó, isso aqui cura tudo Cresce unha Tudo, gente Isso aqui tem muita vitamina Nisso aqui Ó aí gente, eu vou colocar um pacote de sal Vou colocar um quilo de sal Gente, tá cheirando, hein Aí agora eu misturar bem misturado Pra poder colocar nas garrafinhas Aí ó Aí gente, eu gosto do meu tempero Ele é pra ficar assim Moiadinho mesmo Porque Quando a gente vai colocar na panela Coloca só um pouquinho de óleo, né Já tem óleo do tempero Se vocês quiserem ele mais sequinho Temperinho Vocês colocam um, dois quilos de sal Pode pegar um, dois quilos de sal aqui Mas eu vou colocar só um quilo Aí gente, eu uso isso aqui pra tudo Aí eu pego as folhinhas Aí coloco em cima do arroz Coloco dentro do feijão Coloco dentro da carne Isso aqui pra cicatrizar também é bom Pra crescer a unha também é bom Vocês veem aí na internet Quer ver? Vocês entram na internet e consultam Consultam na internet pra vocês verem Pra que que serve isso aqui Ó aí gente, ó como é que tá Aí gente, pra vocês que nunca usaram isso aqui Ela tem uma babinha igual quiaba Na hora que você quebra ela Tem aquela babinha Mas é bom gente Muito bom isso aqui Ó aí gente, como é que tá aqui Ó aí como foi que ficou Sabe por que que tá assim? Por causa de uma babinha que tem na foia Assim tipo quiaba Mas isso aqui é uma maravilha gente Eu vou até pegar aqui os meus vidros Pra me encher Aí gente, como é que tá aqui gente Ó eu coloquei 20 foinhas Viu gente 20 foinhas porque é pra 1 kg de sal Aí gente, eu usei aqui ó Um pacote de sal 2 cabeças de cebola grande 6 cabeças de alho E uma lata de óleo gente E 20 foinhas de hora por nove E aqui não é muito não gente Olha aí ó Como foi que ficou o meu tempero Não ficou maravilha? Aí gente, agora eu vou encher meus vidrinhos aqui Olha aí gente, esse aqui ó Esse aqui tava cheinho, ó A poluzada Aí meu tempero acabou ontem ó Já ficou esse vidro aqui, ó Melada Aí gente, eu vou encher aqui E eu mostro pra vocês Olha aí gente, agora eu vou Já mexer aqui tudo Já incorporou tudo aqui, ó Já misturou tudo, né Ó gente, ficou maravilha Você colocar no arroz Colocar no feijão Olha aí gente, eu vou colocar aqui, ó Aí eu vou encher tudinho Aí eu tenho esse funil aqui, gente Que a boca é mais É mais larga Ó gente, ó Aí aqui já enchi um Aí eu vou ver quantos que dá Vai dar de encher Aí gente, eu faço também com cenoura Com couve Com Salsinha Com cebolinha de folha Aí tudo fica bom, gente Isso aqui ficou uma comida maravilhosa Aí gente, eu vou encher tudinho aqui Já enchi dois, né Aí eu vou encher tudinho aqui E depois eu vou estar mostrando pra vocês Olha aí gente, já terminei aqui, ó Olha o tanto de tempero que me deu Esse tempero aqui, gente É pra mais de mês É pra mais de mês Aí talvez vocês tenham em casa, gente Não sabe usar Vocês fazem o temperinho de vocês Não desagera na folha, gente Que eu coloquei aqui 20 folhas no meu, né Mas aí vocês fazem Vocês botam o conteúdo de folha Que vocês quiseram de vocês, né Eu botei no meu 20 folhas Porque eu fiz um quilo de sal Aí gente, olha aqui, ó Como é que está aqui, ó É uma beleza Aí gente, isso aqui, ó O povo usa em suco, em salada Em tudo que estão comendo Pois é, gente Aí o médico fala que é 100 gramas por dia Que tem que usar, né Mas tudo demais também é veneno, gente Vocês colocam o conteúdo Que dá de colocar Pra ser dentro do tempero de vocês O meu aqui eu coloquei 20 folhinhos Olha como ficou Uma beleza, ó Olha o tempero Aí aqui, gente Eu uso, ó Pro macarrão Pro arroz Pro feijão Pro carne Tudo eu uso Esse tempero aqui meu Tudo eu uso Ainda não usei no suco, gente Mas ainda vou fazer um suco Vou colocar umas folhinhas dentro Umas duas folhinhas dentro Do suco pra bater Que é muito bom também Aí, gente Aqui no meu canal Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu uso Esse tempero aqui Na comida, viu Vou fazer a comida Mostrando pra vocês Como é que eu uso Aí, gente, ó Não pode deixar fora da geladeira Aí eu tampo Tudinho assim Com essa estampinha, ó Com essa estampinha Aí coloco tudo Na geladeira, gente Coloco tudo na geladeira Aí eu vou usando Cada vidrinho desse aqui Eu vou usando Aí vai acabando os vidrinhos Aí eu vou lavando Pra fazer outro, gente Eu não faço Eu não falto sem tempero Eu faço meu tempero direto Vou colocar na geladeira Olha como ficou lindo Aí, gente Quando vocês for usar Esses potinhos Vocês lava ele Escalda Aí, ó Quando usar os temperos Lava de novo Escalda pra outra vez Aí, gente Esse tempero aqui, ó Se você for fazer aqui Eu não coloquei Cebolinha Nem salsinha Mas se colocar Cebolinha Salsinha também Fica bom, ó Mas hoje eu fiz Simplesinho Pra mostrar pra vocês Agora eu vou se aguardar Tchau, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fique com Deus Aí, gente Deixe seu like Compartilhe Se vocês gostou Do meu conteúdo Do meu vídeo aqui Que eu fiz Compartilhe com mais gente Aí, deixe seu like Compartilhe, gente Muito obrigada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo